Jogo depois de Flamengo 2, Botafogo 1, jogo encerrado neste momento, neste exato momento no Newton Santos, será o tema do Linha de Passe que chega nesta noite de sábado. Linha de Passe, sejam todos bem-vindos, professor Celso Zelti, Pedro Ivo, Léo Bertozzi, Paulo Calçade me acompanham nessa, muito do clássico do Rio de Janeiro, no Newton Santos, o Botafogo perdeu a primeira no campeonato, vitória do Flamengo, 2x1, Flamengo que teve o Bruno Henrique como grande destaque, impressionante como botou a bola debaixo do braço e jogou bola o Bruno Henrique, 2x1, estraga a festa, a linda festa da torcida do Botafogo. Tudo bem Paulo, abraço a você, boa noite, professor Bertozzi, Calçade, fã de esporte com a gente, teve Bruno Henrique, teve mais uma vez Bruno Henrique, quando a coisa aperta é das poucas boas notícias recentes do Flamengo, depois de um longo período de inatividade, lesão complicada, só que como a gente já vai falar muito do Bruno no programa, ele vai mostrar gol, ele no cangote do Marlon, primeiro gol, ele no golaço ali para resolver a partida, eu acho que dá para ir um pouquinho ali, porque não foi só o Bruno Henrique para mim. Parece o básico, mas o Flamengo fez algo que não fazia muito tempo, mas o Flamengo competiu, o Flamengo jogou, o Flamengo entendeu o que era o jogo, é claro que aquele gol logo ali com um minuto e meio, menos de dois minutos, condiciona, te motiva, você está diante de um líder, tem toda uma rivalidade a semana inteira, é muito falado da liderança do Botafogo, da superioridade de momento, da dificuldade de ambiente, do questionamento ao São Paulo, e isso claramente mexeu, mexeu com o Flamengo dessa vez, não foi um time passivo diante de tudo que se tem notícia. Agora, é jogador que briga, é Gabriel Barrado, é vice-presidente que briga, é diretoria que quer puxar para um lado, o presidente quer puxar para o outro, mas o Bruno Henrique não tem nada a ver com isso, mais uma vez. E acho que também, a gente precisa falar do Botafogo, tem o Botafogo do Laje, só para passar para os colegas, de opções complicadas, e mais que opções complicadas, opções que não são corrigidas. Porque quando você começa com o JP Galvão e o Segovinha, não é só pelo jogo de hoje, em outros momentos aquele lado já era vulnerável, em outros jogos aquele lado já era vulnerável, e tinha só o Bruno Henrique por ali, e você não corrige isso ao longo do jogo também. Então, o Flamengo é inteligente para explorar esse tipo de setor fragilidade, o Flamengo é inteligente para em muitos momentos neutralizar uma aceleração que o Botafogo tentava, mesmo com troca de peças ali que a gente pode debater, e ele também tem uma mobilização. Parece o básico, competir, jogar, entender a rivalidade, mas o Flamengo não veio fazendo. Vitória muito interessante, o Botafogo só tinha tomado três gols até agora em casa, tomou dois hoje, não tinha perdido ainda, nem empatado, perdeu hoje para o Botafogo. Muito bem, para o Flamengo. Ganhou hoje o Botafogo, o Botafogo perdeu hoje para o Flamengo. Perdeu para o Flamengo. Os lances do jogo aí para você curtir, tá? 2x1, jogo encerrado agora há pouco no Newton Santos, o PEC fazendo essa defesa. Como o jogo, foi legal, né, Léo? Foi um dos melhores do campeonato, né? Dá para dizer que sim, de bom nível, um gramado em que a bola rola direitinho, que dá para executar um bom futebol. Porque foi um jogo de momentos distintos, né, times que alternaram o domínio. Houve um momento ali do primeiro tempo que parecia que o Botafogo ia virar ao natural, né? Como conseguia empurrar o Flamengo para trás, dificultar a saída de bola do Flamengo. Teve uma hora que parecia que o Flamengo simplesmente não sabia como fazer para sair do seu campo, né? Nem mesmo para estruturar uma saída. Mas aos poucos o Flamengo foi, até dentro que você falou, né, Pedro? Conseguindo competir um pouquinho mais, se organizar dentro do jogo. E esse é um capítulo à parte, né? Já teria feito esse golaço, fez esse golaço, mas estava de fato em posição irregular o Bruno Henrique. Eu costumo dizer que o Bruno Henrique é o seguinte, se o Flamengo, mesmo quando o Flamengo joga mal, ele joga bem. E se o Flamengo joga bem, ele joga ainda melhor, né? Quer dizer, ele está sempre um nível acima do resto. Não preciso falar do jogador histórico que ele é, mas que ele faça isso. Depois de passar tudo o que ele passou com as lesões e o que ele está fazendo nessa temporada, é realmente de encher os olhos. O Flamengo está com aquela... Sabe aquela pilha de boletos que você tem para pagar? O Flamengo tem uma pilha de boletos com a torcida, né? Pegou um para pagar hoje. Já viu a imagem no final ali, os jogadores indo para a torcida, comemorando juntos, né? É tempo que não se viu um sorriso. Então, você viu o clima legal ali no final, mas esses jogadores sabem que o Flamengo, se a temporada terminasse hoje, seria uma temporada terrível em relação ao que se esperava do time. Então, os resultados assim ajudam, pensando, claro, em Campeonato Brasileiro, mas pensando também em uma final de Copa do Brasil que está chegando. Um jogo muito complicado que vem por aí contra o São Paulo daqui a pouco. E em relação ao Botafogo, eu penso que tem coisas para preocupar sim, porque em alguns momentos o Botafogo estava até conseguindo o resultado, mas sem o desempenho. E a diferença pode cair, né? Pode cair para oito, amanhã é claro que o Palmeiras tem que ganhar o clássico, o que não é simples, até porque é um clássico fora de casa. Mas o Botafogo até agora não conviveu com a situação da diferença começar a cair constantemente. E aí, como é que esse time lidaria com isso caso começasse a acontecer? Essas são respostas que a gente não sabe se vai precisar ter, mas se o Botafogo for colocado nessa situação, ele vai ter que entregar mais desempenho. E o time caiu muito do primeiro para o segundo tempo hoje. Tudo bem, professor? Tudo bem, Paulo Andrade, companheiros, fãs do esporte. É, teve muito Bruno Henrique, né? Num clássico que foi equilibrado, até na alternância. Primeiro de muito boa qualidade no jogo inteiro, que é raro nesse brasileiro. A gente tem alguns jogos de brasileiro que tem muitos bons primeiros tempos, ou segundos tempos, ou pedaços de alguns tempos. O jogo foi linear nesse sentido. Foi um jogo que prendeu a atenção do torcedor, desde lá do início, quando o Flamengo faz o seu gol na sua primeira escapada, até o fim, quando o Lucas Perry vai para a área do Flamengo. Então foi um jogo muito intenso. E daí eu dou um certo desconto para essa aura de queda de rendimento do Botafogo. Um clássico, um clássico pesado, um clássico que tradicionalmente as coisas igualam. Nunca vou esquecer que o Flamengo do Zico estava a um jogo de igualar o recorde nacional de invencibilidade de 52 partidas e pegou talvez um dos piores Botafogos de todos os tempos, que ganhou de 1 a 0 o gol do Renato Sá. Então durante a semana aqui nas nossas análises, no F360, eu falava que me surpreenderia menos com uma vitória do Flamengo no clássico de hoje do que com uma eventual vitória do Corinthians no clássico de amanhã. Mesmo o Flamengo visitante e o Corinthians mandante. Sim, porque a pergunta no programa era se a gente poderia classificar uma vitória rubro-negra como zebra. Primeiro que clássico não tem zebra. E segundo que o Flamengo, com todos os seus problemas, ele tem um potencial, um potencial latente, do qual a gente fala desde 2019, do qual não se pode desenhar. Dentro desse potencial você tem um jogador como o Bruno Henrique. Lembro também que para o Botafogo é a segunda cacetada da semana. Ele foi eliminado numa competição, há uma certa discussão se valia, se não valia, se a torcida queria, se a torcida não queria e a torcida num primeiro momento vaiou o jogo aqui contra o Defensa. Depois apoiou, mas eu acho que muito naquela, para evitar a tensão de uma possível queda no campeonato brasileiro. Ainda não vejo essa queda de rendimento. Eu acho que foi um jogo que o Botafogo rendeu. Em alguns momentos ele foi a Botafogo. Quando empata, o Botafogo já merecia ter empatado. Não deixou de jogar. O Léo fala, tem momentos que parece que ia virar o natural. Mas tem essas coisas que a gente falou. Eu acho que o Bruno Laje demorou muito a perceber a avenida que o Bruno Henrique tinha nesse jogo. Na hora que sai o gol do Bruno Henrique. Eu brincava, encontrei o Pedro. O Pedro perguntou, tudo bem? Eu falei, esperando aqui o Bruno Henrique fazer o gol do Flamengo. Não porque eu estivesse torcendo por isso. Mas porque era o desenho do jogo. Passaram-se cinco segundos e saiu o gol. Entre mortos e feridos, atenção para o Botafogo. Se não, amarelo para o Botafogo. E é isso, né, Paulo Calçade. Com a qualidade técnica que tem o Flamengo, quando os jogadores competem, como deve ser, o Flamengo vai disputar, pelo menos disputar os pontos contra todos os seus adversários. Olá, Paulo. Olá, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. Tinha uma frase ali na faixa do Botafogo, da torcida. Entram 11, jogamos todos. No Flamengo a gente pode dizer, entram 11, jogamos quase sempre todos. Não é sempre que jogam todos. Pensei que você ia dizer, joga um. Agora, você tem uma sequência do Botafogo ótima e tem um tropeço hoje. Você tem uma sequência ruim do Flamengo e tem um jogo com virtudes. São coisas completamente diferentes. Eu vejo uma diferença em relação ao segundo colocado, não sei se vai ser essa, de oito pontos, ainda enorme. Você imaginar que ela foi construída com um turno do campeonato. Então, já foi uma diferença grande para o primeiro turno, que já terminou, estamos aí no segundo, tem muita coisa para acontecer. Não sei se o Botafogo vai... O Botafogo tem que aprender a lidar com isso também. A diferença é gigante. Se ela for de oito, ela é enorme ainda. Se você se desestabilizar porque caiu de onze para oito, tem alguma coisa errada aí. Eu acho que o Botafogo deu uma prova boa no primeiro tempo, que é de pressão do Flamengo, de saída pelo lado esquerdo, com triangulações... A bola chegava no Bruno Henrique, é terrível. E depois o Botafogo tomou ciência do que estava acontecendo e foi o Botafogo, com o futebol que vem jogando. E levou problemas ao Flamengo. O Flamengo teve uma finalização certa no segundo tempo, foi o gol do Bruno Henrique. Então, ainda eu vejo problemas no Flamengo. O resultado é enorme, o resultado pode ser a ignição de um novo Flamengo, mas muitos problemas precisam ser resolvidos. De jogadores com a diretoria, jogadores com o treinador. Você não pode classificar o São Paulo de treinador agregador. Ele não é um treinador que traz assim todo mundo. Mas nenhuma questão. E eu não fico naquela história, tem que jogar pelo treinador. Não é isso. Tem que ter um ambiente bom de trabalho em qualquer lugar. E o ambiente não é bom. Preparador físico socando jogador, o Gerson socando varela, o Gabigol que briga com o Braz. Você fala, peraí, esse ambiente no Flamengo. Você quer extrair um jogo legal, um jogo harmonioso dentro desse ambiente. Dê uma demonstração de que é possível. E todo mundo sabe isso, que é possível. Todo mundo sabe desde o começo do ano. Se não aconteceu, é porque tem coisas para resolver. E antes da gente sair, o Bruno Henrique... Eu estou há dez meses, fiquei parado há dez meses. O problema é de vocês, que eu vou jogar. Ó, Sampaoli, tá? Chamou, falou. Chamou. Ao vivo, técnico.